Foi a primeira grande operação, depois da constituição do CIRA, que é a continuidade de um trabalho que já vinha sendo realizado em parceria, só que agora de uma forma organizada, sistematizada. E essa primeira operação já demonstra o quanto vai ser eficiente e o quanto nós podemos ser produtivos com esse novo trabalho encaminhado dessa forma. São 12 milhões de reais só nessa operação. A expectativa do Ministério Público é de fazer esse auxílio nas contas. Sim, porque na verdade também tem um trabalho preventivo, quem está sonegando de forma estruturada, de forma fraudulenta, que é diferente de quem não está pagando, quem está fraudando, ele sabe que nós temos que saber que nós vamos chegar. Então é melhor ele recolher, fazer o trabalho adequado, senão vai ser sujeito às penalidades legais. Qual que é o papel do Ministério Público no CIRA? Ele está na organização, na composição e especialmente na questão criminal, no crime contra a ordem tributária que seja decorrente dessa fraude fiscal. Assim como essa operação de hoje, outras operações devem também fazer a persecução penal dessas pessoas e dessas empresas que estão fraudando o erário. Com certeza. Tem esse trabalho preventivo, tem o trabalho de busca de bens, mas tem o trabalho criminal, porque a sonegação de forma estruturada e fraudulenta é crime. Então, o trabalho de busca de bens e fraudulenta é crime. Então, o trabalho de busca de bens e fraudulenta é crime.